Agora é hora do quadro, o show é seu. Aqui a gente abre espaço para os novos talentos da música. Você quer participar também, mostrar seu trabalho pra gente? É simples, só fazer a inscrição e mandar o seu clipe pelo nosso site. A música tem que ser autoral e o vídeo em alta resolução. Então, roda a vinheta aí. Hoje a gente vai conhecer Mike Fernandes, cantor de São Roque no interior de São Paulo. Ao lado do músico e produtor Rick Azevedo, ele compôs a canção Perto do Mar. Ela deve integrar o disco de estreia de Mike. Uma boa semana pra você, uma ótima noite. Tchau, tchau. Onde vou me encontrar pra minha alma acalmar?